Olá, tudo bem? Está começando agora o programa Ação Parlamentar. Em nome de Deus, em nome do povo de Conceição do Araguaia, declara aberta a 16ª sessão ordinária realizada no 1º período da 2ª sessão anual legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conceição do Araguaia. E nós iniciamos o programa de hoje com a leitura das indicações realizada na última sessão pelo presidente da Câmara, Edilson Silva. Indicação de número 046-2022, de autoria do vereador Márcio de Jesus Moreira, para a leitura. Indica ao Poder Executivo, com o conhecimento do plenário, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, que faça a implantação de faixa de pedestres lombada ou quebra-mola na Rua 12, bairro do Emerêncio. Fundo da Escola Municipal Maria Aparecida Rosa. Indicação de número 047-2022, de autoria do senhor vereador Zacarias Ferreira de Souza Neto. Para a leitura, indica ao Poder Executivo, com o conhecimento do plenário, e através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação-Trabalho, que desenvolva ações direcionadas aos dependentes químicos de nosso município. Indicação de número 048-2022, de autoria da vereadora Valdene Almeida Nogueira, para a leitura. Indica ao Poder Executivo, com o conhecimento do plenário, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, que faça a iluminação pública da PA-449, no perímetro do loteamento do bairro Jardim Araguaia, em nossa cidade. E o vereador Zacarias Ferreira enfatizou o objetivo da sua indicação. Como sofrem aquelas pessoas que têm um ente querido nessa situação? E nós, aqui nessa casa, propomos, a partir desse projeto indicativo, uma ação que venha, de certa forma, confortar o familiar do dependente químico, porque o dependente químico já está num estado que, para ele, tanto faz como tanto fez. Mas o maior sofridor nessa situação é o familiar do dependente químico. E a gente espera que essa casa abraça essa causa, que o Poder Executivo abraça essa causa, e que a gente possa estar aí dignificando a família dessas pessoas que se encontram nessa situação. Muito obrigado. E, em seguida, o vereador Robertinho apresentou um requerimento verbal direcionado ao Poder Executivo. Eu quero aqui também parabenizar a todos os vereadores pelas indicações, e também eu quero aqui fazer um pedido ao Poder Executivo e ao Secretário de Obras, que faça a recuperação ali das ruas do setor universitário ali, onde não foram ainda pavimentados, ali no final da Avenida JK, e também na Rua Contorno. Eu estive passando por lá, então, estão umas ruas que estão com muitas buracadas, e isso aí é de grande importância, está ajudando aqueles moradores. E o vereador Ale Quentino enfatizou a importância das obras que estão sendo realizadas na região da Palmeirinha. As obras estão sendo realizadas pela Prefeitura Municipal, em pontes e também em estradas. Nesse momento, vou fazer um agradecimento especial à gestão municipal, e onde eu falo que o prefeito Jair Martins, quanto uns procuram problemas, ele procura solução. O prefeito iniciou ali a recuperação da estrada da Palmeirinha, a gente não cansa de falar já da fronteira do agronegócio naquela região, e as máquinas estão ali em pleno vapor trabalhando, arrumando, organizando aquela região para escoar a produção, para favorecer o transporte escolar, para fazer um trabalho digno que o povo de Conceição do Araguaia merece. E eu vi um vídeo recentemente do vereador Charles Peixoto, em que o senhor falou que foi muito sábio, que ele quer ser pai das crianças lá na ponte do Grotão, porque isso, aquilo, aquilo, outro. Essa ponte merece ser uma ponte de concreto, e aí eu falo da esperteza do cara. Ele sabe que o prefeito Jair Martins licitou, que foi dia 27 agora, 40 pontes em concreto, e aquela ponte vai ser beneficiada. Aí ele agora, sendo muito esperto, vai lá e grava um vídeo antes para falar que essa ponte tem que fazê-la em concreto. Não vamos fazer essa ponte por sua causa, não, é por causa daquela região, que é uma região produtora, uma região promissora, uma região que vem produzindo, e há essa necessidade, que a única ponte de madeira que ainda sobra lá é a do Grotão. E um pecuarista, um agricultor recente comprou uma terra lá e pediu suporte da prefeitura, porque ele está passando lá com 80 caminhões bitrem de calcário. E é muito peso, realmente, para uma ponte de madeira. E essa ponte veio a ter certos problemas, mas ontem o secretário de obra já estava lá, e a prefeitura já está dando o paliativo para aguentar enquanto não inicia as obras da ponte em concreto. Isso é trabalho, Jússi. Isso é dedicação. Isso é uma gestão atuante. E aí eu me surpreendo, presidente, eu estava também lá no PH Bill, de ver um produtor falando assim, antigamente nós tínhamos equipe para arrumar ponte. Antigamente nós fazíamos vaquinha para comprar prego e tudo mais, porque a prefeitura não arrumava ponte. E lembraram a história do Tabocão, daquela coisa toda. E bateram palmas e falaram, hoje quem tem essa equipe é a prefeitura. Então, isso nos deixa felizes, porque a gente lembra e traz à memória coisas recentes e que o município transformou, e que o município fez a diferença, porque hoje, onde tem um problema, a gestão está atuante. O vereador José Altaquist, várias demandas, vereador Divino, vereadora Valdene, que percorrem incansavelmente essa zona rural, vereador Zó, Robertinho, enfim. A gente vê a solução, onde o vereador Charles vê o problema. E eu quero caminhar do lado da solução, presidente. Eu não quero caminhar do lado desses problemas fantasiosos do vereador. Então, eu fico feliz pela gestão desse comprometimento, feliz pela gestão trabalhar em prol do desenvolvimento de Conceição da Araguaia. E o presidente da Câmara, Edilson Silva, usou a tribuna para agradecer a receptividade da comunidade Padre Josimo Tavares, alusiva ao seu aniversário. O que me traz nesta tribuna é para poder agradecer aqui a receptividade que nós tivemos lá no PA Chibiu, no PA Milhome, junto com toda aquela micro região, reagradecer o abraço, o carinho, a fraternidade, a receptividade que nós tivemos ali na companhia do prefeito Jair Martins, de alguns secretários, alguns vereadores, e também junto com o nosso deputado estadual Osório Juvenil. Agradecer o abraço, o carinho, a receptividade, o sentimento fraterno de toda a população ali na festividade da grande Bradesco, uma grande festa. A gente pôde perceber o carinho, dona Dora, a receptividade, o amor, o sentimento fraterno da população ali, né, Alê Quintino, com as autoridades que ali compareceram. O presidente Edilson Silva também destacou a presença do deputado estadual Osório Juvenil e falou das emendas que o mesmo tem direcionadas para o município de Conceição do Araguaia. Quero dizer que neste final de semana nós recebemos um membro da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Osório Juvenil, deputado Osório Juvenil das fileiras do MDB do nosso município, um parceiro de Conceição do Araguaia, que mesmo não tendo sido apoiado pelas estruturas políticas do município de Conceição do Araguaia, no último pleito político no Estado do Pará, tem sido um grande parceiro do município de Conceição do Araguaia, e é com muito prazer, com muita alegria que nós recebemos o deputado Osório Juvenil e iremos caminhar ou continuar caminhando com o deputado Osório Juvenil. E eu preciso catalogar aqui nesse momento algumas das ações do deputado Osório Juvenil para o município de Conceição do Araguaia. Primeira emenda de dois milhões de reais para o veraneio de 2019, e aí não houve continuidade porque nós entramos num período pandêmico onde ficou realmente toda a sociedade quase que parada. Quinhentos mil reais de custeio para a saúde para o momento de pandemia no município de Conceição do Araguaia. Dois milhões e quinhentos mil reais para o veraneio de 2022, para o ano, esse ano em exercício, o deputado Osório Juvenil viabilizou uma emenda de dois milhões e meio de reais para o veraneio de 2022. Um milhão de reais para aquisição de óleo diesel para recuperação de vicinais do município de Conceição do Araguaia. Isso é para poder colocar horas máquinas de recuperações das vicinais do município de Conceição do Araguaia. Um milhão de real para essa rubrica. Setecentos mil reais para a reconstrução do campo de futebol do distrito de Alacilândia. Também esse recurso no valor de setecentos mil reais para a recuperação do campo de futebol do distrito de Alacilândia. Mais trezentos mil reais para a reforma da quadra de esporte do distrito de Alacilândia. Mais um milhão e quatrocentos mil para a aquisição de um caminhão perfurador de poços na região do município de Conceição do Araguaia. São essas só algumas das emendas dos recursos que o deputado Osório Juvenil tem direcionado ao município de Conceição do Araguaia. Mesmo o vereador Leomar Pires não tendo tido o apoio do município de Conceição do Araguaia na eleição anterior. Mas mesmo assim, o vereador Alec Quintino é um dos grandes parceiros do município de Conceição do Araguaia. Tem nos ajudado, tem ajudado a gestão municipal de forma significativa. E merece, com certeza, o reconhecimento desse parlamento, merece o reconhecimento da população de Conceição do Araguaia. Porque é desse tipo de deputado, vereadora Valdênia Almeida, que o município de Conceição do Araguaia precisa. Um deputado comprometido com essa sociedade. E eu tenho certeza, Paulinho, que nós, Deus Heron, teremos ainda muito mais graça o apoio do deputado Osório Juvenil, porque é um deputado que se identificou com o município de Conceição do Araguaia. Eu desafio qualquer um outro deputado estadual, nessa atual legislatura da Assembleia Legislativa, ter investido tanto no município de Conceição do Araguaia, como tem feito o deputado Osório Juvenil. Portanto, eu quero dar publicidade aqui das ações, de um pouco das ações do deputado Osório Juvenil, que tem sido um grande parceiro do município de Conceição do Araguaia. Deputado Osório Juvenil, o nosso abraço, a nossa gratidão. Conte com a nossa parceria, com a parceria de uma grande parte das lideranças do município de Conceição do Araguaia. Tudo isso é em função do seu trabalho, do seu esforço e da ajuda direcionada de forma constitucional ao município de Conceição do Araguaia. É isso que me traz na tribuna nessa tarde. Agradeço a audiência, a atenção dos senhores vereadores e de todas as pessoas, os cidadãos e cidadãs que nos ouvem até nesse momento. Finalizamos por aqui mais um programa Ação Parlamentar. Esse programa que acontece todas as quartas-feiras neste mesmo canal, SBT, o canal 14, para que você fique bem informado. E você também pode acompanhar as sessões presencialmente ali no prédio da Câmara Municipal todas as segundas-feiras, a partir das 16 horas, popularmente 4 da tarde. Você também pode estar assistindo a transmissão ao vivo das sessões sempre nos canais da Câmara, do YouTube e também no Facebook.